o pessoal vejam onde a Kusama foi buscar o seu suporte naquela acumulação do final de 2020 desenhada entre outubro de 2020 e o começo de novembro de 2020 que acabou levando a Kusama para aquela máxima de todos os tempos em 600 e chegamos a bater no dia 18 de maio de 21 624 dólares na máxima ela foi buscar o suporte da acumulação que levou ela para máxima de todos os tempos então é muitíssimo provável que esse suporte aqui que é uma laje para a Kusama que foi testado uma duas três agora mais uma vez pela quarta vez e que foi respeitado esse patamar de 20 21 dólares chegamos a fazer a mínima em 19.72 na Mega agulhada de ontem de 10 de junho agora o corpo real retornou para cima desse patamar é muitíssimo provável que isso aqui evolua por uma cunha triangular pode ser mais longa mais curta mas a gente deve desenhar uma série de topos descendentes e fundos ascendentes para buscar numa eventual explosão ascendente pelo menos o centro gravitacional da nuvem na projeção ali em 30 dólares podendo até avançar para para mm200 que tá em um pouquinho acima da nuvem em 31 dólares aqui na extensão na projeção é de 26 períodos a nebulosidade está com a linha inferior flat a a superior tá um pouquinho ainda embocada para baixo mas a inferior já ficou flat o que é um sinal de que que talvez a gente já tenha encontrado o ponto de inflexão dessa história correcional muito provavelmente sim porque a gente foi encarar o suporte que foi a acumulação que antecedeu a esse mês e Mega Buran que levou a Kuzama para 600 e poucos 624 dólares daqui a pouco eu volto vou fazer polkadot e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco